Santa Maria da Codipe, zona norte da capital do estado do Piauí. Aqui fica localizado o distrito de número 22. Você percebe estampado aí na parede, Secretaria de Segurança do Piauí, Delegacia Geral. E aqui, pastor, um fato chama a atenção da nossa reportagem. Até porque esse é o terceiro atentado contra policiais em menos de oito dias. Na madrugada de hoje, esse carro, olha aí, você percebe aí, aí é balas. Inclusive esse vidro aqui, ele foi totalmente arrancado, tirado do lugar devido aos balaços. E se você vem aqui, pastor, vem mais, me acompanha aqui, olha aqui atrás. Mais bala aqui atrás. E aí, por pouco, policial não sai daqui também alvejado depois desse tiroteio. Mostra a placa desse carro. LWQ 94 78? Não! Mas aí você pensa que é um oito, porque colocaram exatamente essa fita isolante. Eu vou tirar para você ver como é 73. A dona Lega, inclusive, ela disse aqui que emprestou para uma pessoa e não sabia que era um bandido. Dá para acreditar nessa história? É bem enrolada essa conversa, porque esse palha dia ele veio fazendo assalto aqui na área. Tanto na área da Codipo, como na área norte ali do São Joaquim, aquela área ali do Mucandinho. Aqui na Zona Norte? Zona Norte. Só que ninguém, nunca conseguiu pegar ele. Foi agora, nessa madrugada, ele trocou o tiro com a PM. E aí nós já temos pista já dos elementos. Estou esperando o investigador chegar, para a gente montar as equipes e sair investigando, a gente localizar esses elementos que andavam nesse palho prata, assaltando as pessoas aqui na região. E um PM teve o rosto machucado devido os estrelhaços, ó, de vidros. Mas, graças a Deus, está tudo bem com o PM. Mais um atentado a policiais na capital do estado do Piauí. E contando com um aqui do outro lado do Rio Parnaíba, na cidade de Timó, no estado do Maranhão. Na lente e toda a tela da Poderosa TV Antena. Beijo!